Já vim de pulseira, já vim de manga, já trabalhei de tudo, já vim de carro, já trabalhei de muitas coisas que é imagináveis, mas hoje em dia eu criei meu negócio e eu acredito que qualquer pessoa pode criar o seu próprio negócio. Fala galera, estou iniciando aqui meu vlog, é um novo tipo de conteúdo que eu estou criando, meu primeiro vlog, então estou aprendendo como é que faz ainda, mas vou mostrar um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha alimentação, um pouco do meu trabalho, um pouco do meu mindset, como eu penso, como que eu vivo. Naturalmente, então eu estou aqui preparando um frango, passando um frango aqui para o almoço, vou mostrar para vocês. Tudo aqui meio adaptado aqui. Olha o tamanho do frango. Vai dar uns 200 gramas de proteína aqui. Ele está aqui embaixo, porque minha extensão estragou, aí eu tive que ligar ali direto na tomada. O arroz aqui já está pronto. É só esquentar ele. Fiz ontem à noite. Mas é isso, vou mostrar um pouco do meu dia a dia para vocês. Esse é um tipo de conteúdo mais simples de fazer, então foi mais fácil. E é mais fácil eu consumir no YouTube. Então esses vão ser os vídeos do YouTube. É isso, minha cozinha está uma bagunça. Essa semana eu não trabalhei. Semana passada eu não trabalhei também. O que aconteceu? A gente está tendo uma falta de milho aqui em Goiânia, por conta do calor. E pela falta de chuva, os fazendeiros, as pessoas que plantam milho, plantam menos milho nessa época. Porque eles já sabem que não vai chover nessa época. Então há uma falta de milho sempre no mês de agosto, setembro, até início de outubro. Os milhos são bem pequenos, os que a gente arruma. Mas falta muito, falta muito. Então a gente está sem milho. A gente até arruma alguns, mas arruma uns milhos muito fracos, que acabam não compensando. Eu teria que aumentar muito o valor do meu produto, da minha pamonha. E isso prejudicaria muito o meu negócio. Aí eu dei uma pausa, estou relaxando mais esses dias, estou mais tranquilo. São dias que eu estou descansando mais, eu estou estudando mais. Estou colocando o meu inglês em prática. Lendo os livros que eu não tinha lido. Estou colocando tudo aqui nos conformes. É isso, vou mostrar um pouco do livro que eu estou lendo. Para vocês. A casa é uma bagunça. Outro livro que eu estou lendo atualmente é esse aqui. Gatilhos mentais. O guia completo com estratégias de negócios e comunicações provadas para você aplicar. Daí eu faço anotações, faço alguns resumos de cada capítulo. Quando você resume, você começa a aplicar, você tira da sua mente e coloca no papel. Faz muito sentido. Galera, é isso. Enquanto o frango fica pronto ali, eu vou estudar. Agora eu vou passar para o inglês. Já li bastante livro hoje. Vou colocar o meu inglês em dias. Tenho 100 frases para estudar hoje. E é isso. Agora vai ter treino e eu vou mostrar para vocês. E aí galera, pois é. Essa parte aí é uma parte que eu estou fazendo uma liberação miofacial. Eu pego a barra e fico passando ela na coxa, passando ela na perna. Agora eu estou fazendo o rolinho, né? Eu vou apertando ali no glúteo, no posterior, na panturrilha, lombar, costas, dorsais. Isso é para liberar as faixas do músculo e para ajudar no treino. A gente fica com os músculos mais soltos. Aí agora é o aquecimento. É importantíssimo fazer o aquecimento para a gente conseguir treinar com o máximo de performance possível. Pois é, vai ter treinão agora. Vocês já acompanharam um pouco do aquecimento aí. Vou pegar um energético aqui agora. É, Phil. Zero. Uma pequena parte do segundo aquecimento, fazendo um front squat com alguns quilos ali. Nessa hora eu já tinha feito muito treino, mas filmei esse back squat e estava muito pesado. Estava com 85% da minha carga máxima. Eu sei que eu sofri para fazer esse agachamento. Eu fico até morto ali. Eram quatro repetições bem, bem pesadas. Cerca de 90 quilos. Acho que era 100 quilos, que é 85% do meu peso máximo. Deu uma força ali para a minha parceria de treino. Bichona é braba. Ela pega quase, quase a mesma carga que eu. A diferença é muito pouca. Ela é muito, muito forte. Eu não vou filmar o treino todo porque é muito, muito treino. Então, eu já vou acelerar essa parte aqui para os handstand walks. Eu não vou filmar o treino todo. Eu não vou filmar o treino todo. Aqui é um treino que eu faço de fortalecimento de core, que é para você fortalecer seu abdômen, fortalecer essa parte do core, o abdômen lombar, para a gente ficar duro, para melhorar em todos os exercícios. E aí galera, pois é, vai ter um papo com vocês enquanto eu tomo meu shake de proteínas. Galera, muito gostoso esse shake. Maravilhoso. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, qual que é o objetivo desses vídeos? Esses vídeos são vídeos vlogs. Vlogs é o vídeo que você pega a câmera e filma, sem roteiro, sem contexto. É vídeos do dia a dia. O objetivo desses vídeos é o que? Mostrar meu dia a dia para vocês, mostrar o que eu faço, o que eu não faço, o que eu como, qual a minha dieta, qual o meu treino. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de inspirar as pessoas, motivar as pessoas a buscarem, com que elas elevem o seu nível de treino, o seu nível de estudos, que de alguma forma consiga motivar as pessoas a melhorar em qualquer área da vida delas. Então, o esporte é um dos pilares que eu sempre coloco em questão, que é muito importante na vida de qualquer pessoa. O esporte, além dele melhorar o seu físico, o seu corpo, a sua saúde, ele também te dá ensinos de como relacionar em sociedade, como você aprender a colaborar com os amigos, com as pessoas, e sobre respeito, sobre humildade, sobre querer alcançar metas que você não alcança. Então, o esporte vai estar sempre presente nesses vídeos. A alimentação saudável vai ser também um assunto bem abordado, porque é um assunto que eu levo em consideração. Na minha opinião, se alimentar saudável, além de te dar mais disposição, te mantém bem para você fazer suas atividades no dia a dia, seus estudos, seu trabalho, seu convívio, sua organização. Tudo que você faz, você precisa se alimentar bem, para se sentir bem, para ter a saúde em dia. E também falar um pouco sobre empreendedorismo. Eu sou empreendedor, eu tenho meu negócio, eu sou empreendedor no ramo da alimentação, eu vendo o alimento. E eu quero inspirar pessoas que também têm vontade de ter seu próprio negócio. Pessoas que pensam igual a mim, que querem crescer. Pessoas que têm interesse em ter seu próprio negócio, não depender mais de trabalhar para patrão, de ser um empregado. Pessoas que não querem mais ser empregado e querem ser um empregador. Querem ter um negócio e não depender mais de salário mínimo. Eu sei que é um assunto bem delicado, mas eu consegui, qualquer pessoa consegue. Eu sou como você. Eu já trabalhei para os outros, trabalhei para os meus pais, já vendi coisa na rua, no endovendo, já vendi pulseira, já vendi manga, já vendi carro. Eu já trabalhei de muitas coisas que é imaginável, mas... E o objetivo desse canal é isso. Quero inspirar pessoas, quero que vocês vejam minha rotina, quero que vocês acompanhem e se inspirem nesses vídeos, porque eu sei que vai ser muito bom para mim e para vocês também. Vou tomar meu shake. O treino de hoje foi foda, vocês viram aí nos vídeos. Foda. Eu e a Bárbara, a gente agachou muito pesado. Depois fizemos o odd. Handstand walk, andar com as mãos. Tinha front squat, tinha... O que mais? Bike. Um treino bem cansativo, mas que valeu a pena. A gente está fazendo uma planilha de um dos campeões do CrossFit Games. A planilha do Froning. Rich Froning. Never grow and you never move forward when you're comfortable. You know, like you've got to... As bad as it sounds, you've got to go out and you've got to seek that stuff. You have to... That's when you get better and that's when you grow. O cara já foi campeão do game, se não me engano, três vezes. Ele montou um treinamento, treinamento muito intenso. A gente fez agachamento pesado na segunda e hoje quarta já fizemos agachamento novamente. É um treino que é para dar força, para dar explosão, um treino muito bom, estou gastando bastante. Eu tenho que agradecer a Laura por ter me convidado para treinar com ela. Eu adoro treinar em dupla, em trio, quarteto, porque dessa forma você tem mais foco. Isso ajuda muito você progredir mais. Já falei um pouco sobre o objetivo desses vídeos, desses vlogs. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, é importante. O canal tem poucos seguidores, poucos inscritos, mas todos eu conheço de perto, porque essas pessoas vieram através do meu Instagram e através do meu WhatsApp. Então vocês que já me seguem, deixa o like, ajuda, compartilha com alguém. Mas eu sou muito grato por vocês. Quem não me segue ainda, se inscreve no canal, segue o Instagram que está no link na descrição. É isso galera, até agora.